Bentinho, você é autor já de vários livros e agora participou da criação de um livro sobre a história para crianças de Búzios, com a parceria com a Flávia Rosa. Como é que foi essa experiência? Olha, foi maravilhosa, porque eu não sou escritor de livro de criança, não tenho vocação para isso e a Flávia tem toda a vocação do mundo. A maior parte dos textos são da autoria dela, que são muito poéticos, muito bonitos, e ela escolheu também a ilustradora, que é fantástica, as ilustrações são muito bonitas, os livros são lindos. A minha contribuição para o livro foi muito menor do que o da Flávia, o valor do livro deve-se muito a ela, e eu me sinto extremamente feliz de ter contribuído com alguma coisa para esse livro. Então, ela me pediu para ajudar na parte histórica, isso nós fomos bastante rigorosos nesse assunto, para ninguém um dia botar algum defeito que esse livro tivesse na parte histórica. Isso eu garanto que não vai ter, entendeu? Então, essa é a minha contribuição para o livro, que eu estou muito feliz, porque eu acho que não há nada melhor do que educar crianças, que o país mais precisa disso. E você educando as crianças da história da sua cidade, traz às crianças de Búzio um sentido de pertencimento à cidade, que é muito importante, entendeu? Porque basta que a maior parte das crianças de Búzio não sabem o que é a armação dos Búzios, que é o nome da cidade. Então, esse livro explica muito bem essas coisas todas, e de maneira poética, bonita, bem arrumada. Então, eu me sinto, assim, extremamente honrado pelo convite da Flávia de fazer parte desse livro, entendeu? Também a parte histórica eu conheço, uma das fontes históricas é a mesma, que é o Márcio Werneck, que escreveu tudo isso. E para mim também tem uma outra ligação bastante familiar, porque o único livro escrito sobre a pesca de baleias no Brasil é escrito de uma grande historiadora de São Paulo, que já morreu, que é professora lá, que é a prima irmã de minha mãe, a Miriam Ellis. Entendeu? Então, esse livro eu tenho até hoje, e toda essa parte de baleias também, a gente foi buscada nisso tudo. Então, o rigor histórico foi tão grande, que para você ter uma ideia na capa do livro, nós fotografamos uma criança de sete anos com o búzio na mão, para a autora ter a proporção exata do tamanho do búzio com uma criança. E foi por aí afora. A coitada da Dona Mônica Stein deve ter feito dois ou três vezes cada troço desse, porque tanto a Flávia quanto eu fomos extremamente rigorosos na parte histórica. Então, a gente vai ter feito um livro de educação, então você não podia educar mal as crianças, podia informar mal as crianças. Então, isso, para mim, eu fui muito feliz com isso, acho que o livro vai ser de uma extrema utilidade para as crianças estudarem na escola de búzio. E eu agradeço profundamente a Flávia de ter me proporcionado a entrar nesse negócio. Agora, continuo te dizendo, o mérito maior é dela, sem a menor dúvida. Ok, parabéns e obrigado.